A corrida mais divertida de todos os tempos, agora muito mais real. Chegou o Super Mario Kart, com controle infravermelho. Com ele os carrinhos ganham modelos especiais como no game. Você pode fazer o adversário perder tempo andando para trás, ou topiar na pista, ou ainda disparar na brand, turbinando seu próprio kart. Preparados para uma corrida muito divertida? Super Mario Kart, com controle infravermelho. É da Long Jump.